Vanda e Visão, somos um lindo casal. Essa é a nossa casa agora. Temos que nos encaixar. Ah, isso vai ser hilário! De onde vocês dois vieram? Há quanto tempo são casados? E por que vocês não têm filhos ainda? A nossa história... O que minha esposa quer dizer é que viemos... Vieram de onde? Se casaram quando? Droga, por quê? Ah, Iago, para! 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 Isso tá acontecendo. Eu tô morta? Não. Por que você acharia isso? Porque você tá... Somos um casal incomum, não somos? Ah, acho que ninguém tem dúvida disso.